E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Romero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui, que é o Tab S7 FE. Ele por muito tempo foi um tablet muito recomendado, ele e o Tab S6 Lite, né? São tablets que entraram para a história da Samsung, porque eles eram tablets excelentes e da categoria dos tablets eram os melhores. Mas será que ainda vale a pena adquirir o Tab S7 FE, tendo em vista que já temos o S9 FE? Vai ser sobre ele que a gente vai falar e como que está o uso do S7 FE nesse ano de 2024. Será que ele está travando muito? Será que ainda compensa comprar esse tablet? A gente vai conhecer um pouquinho mais dele agora. Simbora! E eu vim aqui para a mesa para poder mostrar melhor o tablet para vocês e os acessórios que eu adquiri ao longo desse tempo que ele estava comigo. Lembrando que o tablet só vem mesmo com a caneta, tá? Mas eu resolvi adquirir essa capa teclado. Ela não é a original da Samsung, mas eu achei ela muito boa. Ó, ela é flexível. E o teclado, ele é conectado via Bluetooth, né? E ele é retroiluminado, então acende esse LED aqui. Você pode até personalizar a cor dele. Ele tem o trackpad, então você usa o seu tablet como se fosse um notebook. E aqui é magnético essa parte traseira do tablet aqui, né? Fica grudada. E, mano, é muito bom. Você vai usar o tablet literalmente como se ele fosse um notebook, ainda mais conectando o modo Dex. Foi a capinha que eu mais gostei. E se vocês tiverem interesse, eu já fiz vídeo sobre essa capinha separadamente. Eu vou colocar aqui no tablet para vocês verem como é que fica. Ó, como é fácil. Eu posiciono aqui a câmera. Lembrando que essa capinha, ela é compatível tanto com o Tab S8 Plus. Enfim, ela não é só com S7 não, tá? Olha só. Ela tem esse ajuste aqui e fica preso magneticamente. Ó, tem essa posição muito legal. A caneta você pode guardar aqui dentro. Ó, tem esse lugarzinho, esse compartimento para você guardar. E aí, quando você fecha, você fecha com a caneta dentro do tablet. Ou então, você pode grudar a caneta aqui do lado de fora mesmo, mas fica mais fácil de perder. E aí, ó, fica literalmente igual um notebook. Esse foi um dos acessórios que eu achei essencial, né? Ter no tablet, ainda mais se você não tiver um computador. O teclado vai facilitar muito a sua vida. Vou fechar aqui e vou mostrar a outra capinha que eu adquiri. Essa outra capinha eu comprei para matar a saudade do Tab S6 Lite, porque antes desse eu tinha o Tab S6 Lite. E ele tinha essa capinha aqui. Só que essa capinha original, ela custa muito caro, né? Eu achei essa daqui um pouco mais em conta. Ela não é tão boa quanto a original, mas também aqui gruda magneticamente, ó. Fica igualzinho o Tab S6 Lite, só que mil vezes maior. E aqui tem um lugarzinho para você guardar a caneta, igual funcionava no S6. Então, eu gostei muito dessa capa. E ela também tem esses ajustes aqui. Só que o ímã dela é um pouco fraco para poder ficar aqui na base, sabe? Ele, tipo, não apoia direito, igual é a original, que tem um ímã muito forte. Mas ainda assim, gosto muito dessa capa. Mas as laterais não ficam protegidas. Seu tablet fica como se fosse um livro. Gosto. É a que eu mais uso essa daqui. Também tem essa outra case, que é uma transparente, que já está ficando quase amarela. Amarela. Gosto muito dessa case, porque ela é mais simples, né? E ela é bem básica, na verdade. Ela deixa o tablet no tamanho original dele. E, assim, não tem muito mistério, né? A caneta não vai ficar grudada aqui na lateral, porque é toda fechada. Ela realmente protege as quinas. Mas só dá para colocar a caneta aqui na parte de trás. Então, fica fácil de perder a caneta. Ela é mais para proteger o tablet em si, mas não tem onde guardar. Foi por isso que eu resolvi comprar outra. Na verdade, foi assim. Essa case, quando eu comprei esse tablet, porque eu comprei ele usado já, né? A pessoa já me passou com essa capa. Aí, depois que eu fui comprando as outras. Eu não escolhi essa case, mas eu gosto muito dela também. E a outra case que eu adquiri e depois, assim, acabei não curtindo tanto, foi essa. Porque ela também é transparente. Também protege as laterais. Aqui, a lateral é emborrachada. Ó, você encaixa o tablet. Aí, ela tem o espaço para guardar a caneta dentro dele, ó. Repare que ela tem uma base bem semelhante daquela anterior que eu mostrei, né? O fundo dela também é transparente. Fica só essa alcinha aqui. Que tem dela de várias cores. Eu preferi preto, porque eu gosto de cores mais básicas. E aqui dá para guardar a caneta na lateral. Tá vendo? Então, eu gostei muito dessa capa por conta disso. Só que eu não gostei muito dessa parte de fora aqui, né? Essa cover, tampa tela. Eu achei um pouco vagabundo mesmo. Desculpa falar dessa forma. Mas é porque o imã é fraco. E ela é um pouco fininha, sabe? Essa tampinha só. Porque a case, ela é boa. Mas eu achei um pouco fraca essa parte de cobrir. E essas foram as cases que eu comprei. Sendo a que eu mais uso. Essa capa teclado. Obviamente, né? E essa outra que parece a do Tab S6. Porque me remete a uma coisa muito boa. Uma experiência boa que eu tive com o Tab S6. Essa aqui foi a que veio no produto. A pessoa que me vendeu, né? Só que eu não uso ela. Bem raro. E essa daqui eu comprei e me arrependi, né? Porque eu achei ela um pouco frágil. Então, eu acabo usando só duas capas mesmo. O tablet não tem leitor biométrico. Então, ele desbloqueia ou com a sua face ou com essa senha mesmo. Como ele é um tablet que deixa muita marca de dedo. Eu coloquei uma película fosca. Ainda assim, com a película fosca, dá pra ver as marquinhas de dedo, né? Porque é impossível não ficar. Mas eu gosto da película fosca porque evita dar reflexo. Dá pra ver aqui que eu tô com uma luz direta aqui, né? Inclusive, deve estar até uns rabiscos, sim, por conta da luz. Mas eu quis botar essa película fosca não só pra ser anti-reflexo, mas também pra dar uma aderência com a caneta na hora de escrever. E, de fato, isso é muito legal. Você botar uma película fosca. Mas acaba que, por ser fosca, acaba gastando um pouco mais rápido a ponta da caneta. Mas vale muito a pena, gente. Porque essa ponta da caneta é vendida separadamente, então você pode comprar. E com o tempo que eu fiquei com esse tablet, eu já precisei trocar a ponta da caneta porque eu fiz um uso muito intenso dela. Ó lá, dá pra ver que eu escrevo muito o roteiro com ela. Substituí uma vez. Tá novinha, tá vendo? Mas é uma recomendação, assim, maravilhosa. Porque parece que você, de fato, tá escrevendo no papel com o Samsung Notes. Sobre a minha experiência com o tablet. Eu tenho gostado muito de usar ele. Só que eu já tô começando a perceber que ele fica um pouco lento dependendo da atividade. Esse tablet, acho que ele foi lançado início de 2022, né? Final de 2021 pra 2022. Só que a One UI já atualizou várias vezes. Hoje ele tá na versão 6.0 da One UI, que é a mais recente pra tablets, né? E tá no Android 14. Só que depois que atualizou pra One UI 6.0, eu comecei a perceber que alguns aplicativos, assim, não tá travando. Mas você percebe que ele não tá tão rápido quanto antes. Então, assim, se você quer um tablet mais recente, que vai receber mais atualizações, compensa mais você ir pro S9 FE. Só que se você conseguir achar esse tablet usado por um preço bom, ainda compensa. Mas não espere que ele vá ficar atualizando por muito tempo, tá? No máximo, acho que ele vai receber atualização, acho que até os próximos dois anos, não mais que isso. Mas ainda assim, ele não vai ficar totalmente obsoleto. Ele vai continuar tendo um suporte legal. Até porque ele é um tablet bem grandão. A tela dele tem 12.4 polegadas. Minha experiência com a bateria também tem sido ótima. Com o uso que eu faço, dura uma semana tranquilo. Mas quando eu pego pra usar ele com mais frequência, acaba descarregando um pouco mais rápido, né? Tipo, dura aí uns dois dias, mais ou menos. Se for um uso muito intenso. Isso com o meu uso, né? Se você ficar, assim, jogando, obviamente você vai conseguir drenar a bateria aí em umas 6, 7 horas. Com o carregador que vem na caixa, demora pra carregar. Eu não sei quantas horas exatamente, mas eu acabo carregando esse tablet com o carregador do meu celular mesmo, que é turbo. O que vem na caixa não é turbo. Uma parte boa desse tablet é porque ele tem, no caso do meu, né? A possibilidade de colocar chip. Mas tem outros que não tem como colocar chip, só Wi-Fi mesmo. Dá pra colocar cartão de memória. E com a atualização que chegou, né, do Android 14, o modo DeX agora inicia quase instantaneamente. Vou mostrar aqui pra vocês o modo DeX, ó. Vou puxar aqui as notificações. Vou clicar aqui, DeX. Pronto, já tá no modo DeX. Não carrega mais igual era antigamente. Antigamente era assim, gente, ó. Vou até botar no modo clássico. Na hora que você ativava o DeX, ele meio que dava uma reiniciada no tablet. Não é uma reiniciada, né? Mas ele dava um boot e carregava o modo DeX tudo de novo. Tá vendo? Demorava um pouco. Agora isso não acontece mais. Com o novo modo DeX, tudo abre de maneira mais instantânea. E isso, assim, chegou como uma atualização, né? Essa otimização do modo DeX. A Samsung, de fato, tem lançado atualizações muito boas. Recursos que, tipo assim, tem nos tablets mais recentes. Tá chegando pro Tab S7 FE. Então ele não tá ficando de fora nesse sentido. Ele ainda continua sendo um excelente tablet, ó. Ele responde muito rápido as coisas. Mas eu percebi que ao fazer multitarefa no modo tablet dele, ele tá dando... Não é que ele tá travando, mas ele não é mais tão rápido igual era antes. Se você quer utilizar multitarefa, você tem que ativar o modo DeX. Agora sim, botei aqui no novo modo DeX. E com esse modo novo, gente, ficou melhor de fazer a multitarefa. Eu posso abrir aqui, ó, vários aplicativos. E ele consegue se comportar de uma maneira muito boa. Tá vendo, ó, que ele... Ó, eu cliquei pra fechar várias vezes. E ele deu uma pensada, entendeu? Ó, mas a multitarefa dele, depois disso, fica legal, ó. Você pode dividir as telas. Aqui eu tô... Posso escolher o espaço de uma e de outra. No caso, o CapCut é meio bugado mesmo pra fazer multitarefa. Eu tenho que fechar ele. Deixa eu... Ó, meu Deus, tá vendo? Mas, ó, tô abrindo aqui o Pinterest, tá rodando legal. Se eu vier aqui, por exemplo, abrir o Google Chrome, eu posso arrastar pra cá. Vixe, eu joguei e foi pra tela. Meu Deus, que desastre. Só na hora de mostrar que dá essas coisas erradas. Mas a multitarefa dele, no geral, é boa. Mas tem alguns momentos que ele dá uma pensada. Não chegar a travar. Ó, dá pra você redimensionar. E ainda tá muito bom. Esse tablet ainda funciona muito bem. Pro tipo de uso que eu faço, né? Que é escrever roteiros, assistir filmes, assistir séries. Tarefa mais básica. Também roda, sim, jogos perfeitamente bem. Só que hoje em dia já existem tablets um pouco melhores. Inclusive da linha FE, né? Se você não assistiu ainda o vídeo do S9 FE. Dependendo do valor compensa mais você pegar a versão mais recente. Mas esse tablet, gente, ainda... Mesmo depois de muito tempo, eu ainda gosto muito dele. Pra falar a verdade, eu prefiro pegar o Tab S7 FE do que o S6 Lite. Vale muito mais a pena, ele é muito maior, muito melhor. E eu não tenho nenhum tipo de problema com ele em relação a travamento, nem nada disso. Obviamente, dependendo da atividade que você estiver fazendo, você vai se deparar com ele pensando em algumas atividades, mas ainda não se enquadra como um travamento em si. E eu me apaixonei por esse novo modo DeX. Eu não uso mais ele no modo tablet. Ele só fica no modo DeX, porque fica melhor pra fazer multitarefa. Todo aplicativo que eu abro, ele abre em modo janela. Ó, ele já abriu aqui no modo janela. Eu posso arrastar aqui, ó. E já jogar aqui essa janela pra cá. Se eu abrir aqui, por exemplo, o YouTube Music. Ele já abriu em modo janela. Eu posso ter uma guia aqui, outra guia aqui. E ficar abrindo diversos aplicativos, um em cima do outro. E ele funciona muito bem, tá vendo? Então, dá pra abrir quantas guias você quiser, né? Até o tablet não querer abrir mais. Mas a multitarefa dele é muito boa. Ele alterna entre os aplicativos de uma maneira muito natural. Então, eu gosto muito disso. Mas a memória RAM é um pouco limitada. Então, evita fazer tarefas um pouco pesadas. Mas pra um tablet desse tamanho, você não vai achar nada mais interessante do que ele. É claro, se você for comprar esse tablet usado. Porque se você for comprar ele novo, não compensa mais. Porque o S9 FE já chegou com tudo. Fazendo com que o S7 FE novo não valha mais a pena. Mas se você for comprar ele usado e tiver por um valor bom. Às vezes compensa você comprar esse daqui. Bom, pessoal. Tab S7 FE. Vou ser sincero com vocês. A minha experiência com esse tablet foi muito boa. Na verdade, ainda está sendo muito boa. Eu gosto muito de utilizar ele ainda. Até mesmo por conta do tamanho. É um tablet que ainda dá pra fazer tarefas. Na verdade, multitarefa, né? E faz isso muito bem. Só que algumas coisinhas foram acontecendo, né? A One UI foi atualizando. E hoje ele está na One UI 6.0. E ele não está mais com a mesma performance de antes. Eu não vou falar que ele está travando. Mas em alguns momentos ele fica sim pensando em determinada tarefa. Já vou dar um spoiler aqui na introdução do vídeo. Que é a seguinte, tem muita gente vendendo esse tablet. Seja na OLX, no Mercado Livre. Qualquer site de usados, né? E está vendendo por um preço muito bom. Se você encontrar esse tablet por um valor baixo. Aí compensa comprar. Compensa muito mais você comprar ele do que o S6 Lite. Aí compensa. Mas se você for comprar esse tablet aqui. Tipo, acima de R$2.000. Não vale a pena. Vale mais a pena você pegar o S9 FE. Comprar novo, nem pensar. Não vale a pena comprar esse tablet novo. Eu vejo que a Samsung ainda está vendendo ele no site. Não vale a pena. Porque é quase o mesmo valor do S9 FE. Então assim, é um tablet que se você for comprar de 2024 para frente. Só compensa se for para comprar usado. E ainda assim, tem que ser um usado em bom estado, né? Então pesquise bastante. Bom pessoal, em questão da multitarefa dele. Eu sinto que não é lá essas coisas. Ele não é de travar, mas às vezes ele fica pensando um pouquinho. Isso acho que é por conta do fato dele ter um processador um pouco mais antigo, né? Acho que é de uns dois anos atrás. Mas ainda assim, ele não faz feio como as atualizações que estão chegando. Estão dando mais poder para o tablet. Por exemplo, o modo DEX agora inicia instantaneamente. Isso para tablets mais antigos pode deixar ele um pouco mais lento. Na hora de fazer a multitarefa. Mas ainda assim, não é um tablet que está incomodando a ponto de travar. Eu gosto muito de utilizar ele por conta do tamanho. A película fosca dele foi maravilhosa. Porque eu tenho a sensação de estar escrevendo num papel. Dá uma olhadinha nos preços. Confere o review do outro tablet que eu falei, o S9 FE. Ele tem tudo para ser o tablet mais vendido da Samsung. Para substituir esse daqui. A minha experiência ainda continua muito boa com esse tablet. É meu xodozinho. Ele ainda funciona muito bem. Ele ainda recebe atualizações. Mas pode ser que com as futuras atualizações que vão vir. Ele não fique mais tão redondinho assim, né? Porque ele já está pensando em algumas atividades. Na hora de dividir tela, abrir muito aplicativo. Eu já sinto que ele dá uma pensada. Mas roda todos os aplicativos. Principalmente apps para desenho. Ainda é uma opção a ser recomendada. Principalmente dependendo do valor que você encontrar ele para comprar. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.